E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glofinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glofinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Então pessoal, estamos de volta aqui mano, 100 dólares aqui. E seguinte velho, os caras me encheu o saco pra caralho, vamos fazer a revanche aqui. Não sei que dia vai sair esse vídeo aqui, pode sair logo depois, pode sair um ano depois, pode não sair. Bora lá, cabum. Uma caixa de groves. Acabou o seu dinheiro, capa. Tem ainda... Tem 31 dólares ainda. Nossa. Passa, passa, passa. Boa, veio uma skinzinha de 10 dólares. É, perdeu 8. Tá bom, tá bom. Agora abre 4 da Euroviso. Pera aqui. No máximo até 4 caixas, tá? Lembrando, pra quem não sabe, o Cabum nunca depostou menos de 10 dólares, então ele não é acostumado a abrir com pouco saldo. Pois é. Isso tá estranho. Se ele profitar mais que o Panza com pouco saldo, meu Deus do céu. 6,26. Tá. Tem... Você tem 27... Tem 17 dólares. Tá, calma. Pera aí. Abre... Bum, bum. 4, bum, bum. Dá 3 só. Nossa, só abre uma. Só abre uma. Só abre uma. Ele pediu 4, só dá 3, ele quer uma. Entendi. Pode vir 17 dólares. 3. 13 dólares. Tá, pera aí. Abre... Uma do salvo. Acabou. GG. Sobrou 1 dólar. Mas vim agora a Glock Fade. Nice demais. Assim móvel. Uma casinha as imóveis. Vai, vai, vai. Uma pata de 3 dólares. Ó. Esse é o dólar. Tem 1 dólar, acabou. Tá, abre a primeira lá do Coronga. Não dá. É 2 dólares. É 2,75 centavos. 2,79, mano. Ah, é verdade. Dá pra você abrir 2 dessa, 4 dessa. Não, eu quero 70 case. Abre 2, 3... 2 70 case. Vai vir a... Quase, eu achei que ele ia falar. Abre 2, 3 vezes, cara. Ah, 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 ah. GG, mano. Falei? Tá, anota aí, ó. O Cabunzeira com 50 dólares fez 28. 29. 28,45, cara. Anota aí. Panza, você tem 50 dólares. Você tem até aqui... Chegar a 28,57 pra... Que coisa é, Panza? Você tem 50 dólares. Abre 4, Falcone. Não tem Falcone. Falcone. Não, tem Falcone. Cão de briga aí, ó. Falcone. Que? Essa aí, ó. Falcone case, cara. Falcone. Falcone. Cão de briga. Meu amigo. É a novela da Globo, Pacione. Achei que ele tava chamando alguém de Falcione, cara. Já perdeu. Ó, quase pagou. Abrei uma Globo. Isso, tá seguindo a Caldo outro. Não. Tá limitando. Tem 27 dólares, pelo menos. Ixi, Cabum. Ah, mano. O Panzer é azarado, veio 18 dólares. 27 dólares. Abre... 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 4... 3 Lakers. Laker? Laker. Você chamou de Laker? Laker. Morri aqui, Gainá. Já tô bem. Vai, vai. Para, para, para. Nossa, quase vem a faca. Ó. God. Já passou o Cabum, já. Só nessa abertura na outra, você já ganhou, já. Tem... 17 dólares. Abre... 2... 3 fragmentadas. É, pessoal. Pelo jeito, Cabumzeira só sabe abrir caixa com muito saldo. A revanche vai ter que ser 6x6, hein? A revanche não, é desempate, né? Que isso, cara? Que isso, cara? O tanto de banana que o cara ganhou, velho. Tem quanto ainda? Tem... 11 dólares. 11 dólares? Abre uma... 12, na verdade. Abre 12 caixas de alco. Tem 5 dólares. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. 12, na verdade. O que é que é que é isso? Você tem 5 dólares. 5 dólares? É... Abre... Um... Ah... Abri tudo de Neonir O que que ele falou? Isso ai mesmo, Neonir Não sei que caixa essa não cara Hã? Não sei que caixa essa não Do lado da like a boss Neonor? Neonor Que que porra que você falou? Neonir Ah vai, deu ruim Nossa, deu ruim Deu ruim Deu ruim Acabou, acabou, acabou É 27 Se eu não der de você, acabou Lagou aqui Hã? Como é que lagou? Eita Lagou, 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 lagou Pessoal voltamos, sai tinha caído aqui ó Sobrou aqui um dolinho Abriu 4 e nada Mano, o Panzer então com 50 dólares fez 40 Mesmo assim foi com o prejuízo mano Se a gente fosse levar em consideração que na primeira vez o Kabum profitou 50 dólares, 200 reais O Panzer perdeu ainda 10 dólares, 50 reais 50 dólares, 200 reais né Então mano, vai ter o desempate aí, eu vou pensar no desempate bom aí cara E o Panzer ganhou dessa vez cara Mas sei lá mano, não foi uma vitória legal não, vou falar pra vocês Só uma vitória me dando prejuízo O que que você achou aí do vídeo aí, o que que você tem a dizer aí ó Kabum e Panzer? Ou Panzer e Kabum? Tem que dizer que o Kabum só consegue profitar com o saldo alto, quero que eu profitar com o saldo baixo Mas o melhor é profitar com o saldo alto que você ganha mais cara Ué O que 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 você tem a dizer aí ô Kabum? Galera, não seja um Panzer, seja um Kabum Gostil Então é isso guys, quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreva Tchau